É hora de batalha! Nesse quadro nós fazemos um comparativo entre pontos relevantes da ficha técnica de dois modelos concorrentes. O vencedor da categoria leva a cor verde, o perdedor a cor vermelha e, sem empatar, ficam pretos. Cada categoria vale um ponto e, no final, conhecemos o vencedor dessa batalha. A batalha de hoje é entre o Nissan Versa 1.6 Exclusive CVT, que está custando R$ 118.890, contra o Toyota Yaris Sedan 1.5 XLS Connect CVT, custando R$ 112.990. A batalha de hoje é entre os modelos concorrentes da ficha técnica de dois modelos concorrentes da ficha técnica de dois modelos concorrentes. A batalha de hoje é entre os modelos concorrentes da ficha técnica. A batalha de hoje é entre os modelos concorrentes da ficha técnica de dois modelos concorrentes da ficha técnica. Antes de dizer quem ganhou, lembra de se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixar aquele like, hein? Hoje, quem leva é o Nissan Versa. Lembrando que cabe a você observar qual item é mais importante de acordo com a sua necessidade. Coloca aí nos comentários qual batalha você quer ver por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri